Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser montando looks com essa blusa listrada. Gente, as listras estão super em alta. Na verdade, as listras nunca saem de moda. É uma das estampas também que não sai. Tem o poá também que não sai de moda. Mas, a vez é das listras. Eu amo listras, gente. Eu gosto bastante. Tenho várias. Então, tem essa padronagem aqui, que é azul, né? As listrinhas... A camisa azul com as listrinhas brancas. E tem também a vermelha com branco também, que tá super em alta. Gente, tem muitos looks bacana pra montar. Tem com alfaiataria, tem com saia jeans, tem várias aí propostas pra usar com essa camisa. E hoje, eu quero deixar essas diquinhas aí pra vocês, né? Porque você pode comprar uma camisa dessa e fazer inúmeros looks, que é isso que a gente gosta, né? Quando a gente compra uma peça ou a peça tá na moda, a gente pode sim compor vários looks. Então, não sai daí que eu vou pro espelho. Essa semana, né? A semana passada, eu usei um look com essa aqui. Coloquei no Instagram, vou deixar uma fotinha dela aqui e eu vou reproduzir. Eu tô com o mesmo look aqui e vou reproduzir aqui pra vocês. Teve muito comentário sobre essa blusa. Vou deixar também o Instagram que eu comprei essa blusa, que eu comprei em São Paulo. Mas na Renner e na Zara tem várias dessas também que tu pode comprar. Então, é isso. Não sai daí. Bora montar esses looks comigo? Bom, gente, essa é a primeira proposta que eu queria mostrar pra vocês. A cara da riqueza. Blusa listrada, gente, sempre tem que ter no guarda-roupa, porque nunca sai de moda, né? E agora, ela sempre volta assim, né? Cada estampa tem sua época de voltar. Então, a época das listras, gente, tá chegando aí, chegou. E eu quero mostrar pra vocês. Esse é o primeiro lookinho que eu falei pra vocês que eu usei a semana passada e fez muito sucesso. Coloquei essa camisa, que ela vai ser a protagonista de vários looks aqui, pra mostrar pra vocês. Aí, coloquei com essa saia. Olha que lindeza. Essa saia, gente, esse brochinho é da Shein. Eu coloquei ele aqui, porque a saia ficou um pouco folgada, né? Mas é uma proposta bem bacana pra você que não quer mandar ajustar as roupas, ó. Vou deixar o link dele também na descrição do vídeo. Essa saia aqui, gente, tem essas preguinhas aqui, assim, ó. E por baixo dele tem um shortzinho que eu achei muito maravilhoso. Ele é daquela marca Dase, né? Vou deixar também o link dela aqui, pra vocês dão uma olhadinha. Então, um tamanho bacana. E olha só que proposta bacana. A saia, ela é um off-white, né? Não chega a ser branco. Ela é até amarelinha, mais amarelinha do que o off-white, né? E coloquei também essa bolsinha, que fez muito sucesso, gente, na viagem pra Argentina. Muita gente me perguntou de onde ela é. Ela é da Riachuelo, só que ela não vem, gente, com essa alça grande, não. Eu coloco. Ela vem com a alcinha um pouquinho menor, tá? Mas eu coloco que é pra ficar mais, assim, maiorzinha e não ficar... Ela geralmente fica bem aqui, tá? Mas, ó, ela é da Riachuelo. Vou deixar o link dela também, se tiver aqui, na descrição do vídeo. A blusa é assim, tá vendo? Tem manga comprida. E eu posso dobrar ela também e tudo, ó. Nos pés eu coloquei uma sandália. Essa sandália já faz muito tempo que eu tenho. Essa sandália, gente, ela é da Via Uno. Ela é muito confortável. É uma sandália alta, mas que tem uma plataforma e que dá, ó, bastante estabilidade. Gosto bastante dela. E o primeiro look, gente, que fez muito sucesso lá no Instagram foi esse aqui, ó. Bom, gente, nessa segunda proposta, eu trouxe com uma calça de alfaiataria. Essa calça, gente, ó, eu comprei na Shein. A bolsinha também é da Shein. E o sim que eu comprei em São Paulo. Olha só que elegância que fica. Essa corzinha mais, é, é, mais marronzinha. Fica muito bonito com o listrado. E você pode se jogar mesmo. Essa aqui eu já fiz uma proposta, assim, mais diferente, mais pra trabalho. Mas você pode sair também com ela, que é um lookinho bem elegante. Nos pés eu coloquei um salto. Esse salto, vocês já viram, é bem confortável também. Dá pra sair bastante com ele. E dá pra usar, assim, esse lookinho pro trabalho, pro passeio. Então, essa foi a segunda proposta que eu montei aí pra vocês com essa calça super bonita da Shein, tá? Vou deixar os links das peças tudo aí na descrição do vídeo, tá? O look, o segundo look ficou assim. Montei outro look pra mostrar pra vocês com essa camisa. Agora, eu coloquei uma bolsinha de palha. E os acessórios, gente, é muito importante também pra compor um look, assim, bem bonito. Pra dar um visual, assim, e agregar mais valor ao seu look, tá? Coloquei essa bolsinha de palha, coisa mais linda. Essa bolsinha da Riachuelo. Ela esgotou, gente. Eu coloquei bastante o link dela lá no Instagram. Ela esgotou, mas ela é lindíssima. Era uma bolsinha de palha. E com essa alcinha aqui de bambu. Coisa mais linda, né? E pra combinar com a camisa, eu coloquei, gente, essa saia. Essa saia é a coisa mais linda. Eu comprei na Shein. Ela é daquela marca Dase. Olha só que coisa mais linda. Aqui, ó. Deixa eu afastar aqui, ó. Aqui ela tem uns prensadozinhos bem lindos, gente. Ela regula a coisa mais linda. E olha como ficou o look maravilhoso. Aqui nos pés eu coloquei uma rasteirinha. Essa rasteirinha, gente, é muito bonita também. Ela é da Beira Rio. Bem confortável. Ela é bem acolchoada. E olha como ficou lindo o look. Uma saia, assim, que parece... Ah, essa saia eu só vou usar no inverno. Não. Olha que coisa mais linda que ficou. Com esse look aqui, você sai pra qualquer lugar com um look desse. Olha só. Ficou lindo. Eu amei. E vocês? E nessa proposta, gente, eu trouxe com a saia jeans. A saia jeans, gente, combina muito bem com essa peça listrada, né? A camisa, eu acho que fica bem elegante. Fica, assim, um look bem atemporal. Você pode usar dia, de noite. Eu amei. E vou mostrar os detalhes pra vocês. Coloquei aqui uns acessórios pretos. Coloquei uma bolsinha da Shein. Os acessórios, como eu falei pra vocês, é muito importante, né? E coloquei essa saia, gente. Essa saia é da C&A. Já faz tempo que eu tenho, gente, ela. Faz tempo mesmo. Ela tem um botão aqui. E ela tem esse lacinho aqui pra amarrar. Ela é linda. E tem, é... Ela transpassa, né? E fica um modelinho bem bonito, assim, ó. Linda, gente. Perfeita essa saia. Eu nunca dei fim a ela, porque eu acho ela super bonita. Super a cara do verão. Olha só. Bem bonito o look. Os links das peças eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E o look, gente, completo ficou assim. Nos pés eu coloquei um tênis. Esse tênis aqui, gente, é super bonito. Super confortável. Ele é da Renner. Vou deixar o link dele também, se eu achar aqui na descrição do vídeo, tá? E o look, gente, completo ficou assim, ó. Eu achei lindo. E vocês? E não poderia faltar, gente, a camisa listrada com a calça jeans. Aqui, eu fiz um amarradinho aqui, ó. Que ajustando, não dá pra aparecer a barriga e fica super elegante. Ah, essa calça, ela é muito bonita também, tá vendo? Deixa o corpo bem alinhadinho. E a gente que é baixinha, a gente dá impressão que a gente tem. É bem mais alta. Nos pés eu coloquei uma plataforma. Essa é da Via 1 também. Bem bonita mesmo, lindíssima. E a calça. Eu não coloquei cinto aqui, gente, porque não precisa, né? Não precisa ter tanta informação. Coloquei uns brincos coloridos, uma bolsa preta. E tô prontinha, assim, pra passear, pra bater perna mesmo. Bem confortável. Porque nos pés, com a plataforma, essa plataforma é bem confortável mesmo, ó. E dá pra você andar bastante. Então, o look, gente, completo ficou assim, ó. Eu, pelo menos, eu achei muito bacana. E a calça jeans não pode faltar, né? Ó, não pode faltar no guarda-roupa, que é uma calça, assim, com a lavagem um pouquinho mais clara. Mas que dá muito certo, assim, com a camisa listrada. Olha só o look como ficou. Trouxe outro look aqui pra mostrar pra vocês com a camisa listrada. Coloquei essa calça. Essa calça, gente, ela é também da Shein. Ela tem esses detalhes bem bonitos aqui, olha só. Que lindo, gente, ó. Eu não coloquei cinto pra não pesar, porque eu acho que não precisa. Coloquei a mesma bolsinha também da Shein, ó. E nos pés eu coloquei aqui, ó, o tênis, novamente. Ó, olha o look como ficou. Bem despojado, um look bem bonito mesmo. Essa calça, gente, é simplesmente perfeita. Vou deixar uma foto aqui do lado, que eu fui pra Argentina e vesti. Compus outro look totalmente diferente. Coloquei com blazer e tudo, e vocês vão ver. A calça é simplesmente maravilhosa. E o look completo ficou assim, ó. Olha só, que lindeza esse look. Bom, gente, nesse look não poderia faltar a calça de alfaiataria preta, né? Também combina bastante com a camisa listrada. E olha só, aqui essa calça, gente, essa calça faz tempo que eu tenho, mas eu acho elas perfeitas. Eu uso ela com cinto, eu uso ela sem o cinto. Coloquei essa bolsa. Aqui também coloquei os acessórios pretos também, pra ficar tudo mais harmonizado. Coloquei a bolsinha preta, né? Com o cinto da calça preto também. E nos pés eu coloquei o mocassim, que também, gente, é o calçado, que tá super em alto também, é o mocassim. E olha só o lookinho, como ficou. Lindo, esse foi o último look. Faltou só o short jeans, mas eu vou ficar devendo pra vocês que eu não tenho short jeans. Vocês sabem, quem me acompanha aqui e lá no Instagram, aproveita, segue lá também lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, faço receita. Tem um monte de coisa bacana e tu me conhece muito mais por lá, tá? Aí, gente, eu amo o mocassim. Eu acho que é um calçado, assim, que veio pra ficar realmente conforto e tudo mais. E o look, gente, ficou assim. Curta, compartilha, não deixa de se inscrever no canal e falar aqui nos comentários qual o look que você mais gostou, viu? O look completo ficou assim, ó. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas propostas aí que eu montei. Como vocês sabem, a camisa listrada saiu direto do guarda-roupa masculino para a nossa e a gente agradece, né? Porque é uma peça lindíssima e como vocês viram aí no decorrer do vídeo, eu montei várias propostas. Agora, eu quero saber de vocês qual o look que você mais gostou com essa blusa. Fala aqui nos comentários que eu quero saber a tua presença. O teu comentário é sempre muito importante aqui no nosso canal, tá? Então, deixa teu like, se inscreve e deixa teu comentário que eu vou ler todos eles e dar like neles também, viu? Ó, grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!